Com o lançamento do filme Furiosa no mundo de Mad Max, o mundo dos games também voltou a falar do jogo de 2015 ou 2016, que inclusive eu joguei muito pouquinho e eu tenho uma vontade enorme de voltar a jogar esse game, a The Tech jogou, que muita gente gosta e outros nem tanto assim, mas parece que o diretor dos filmes não gosta muito, né Lê? É, a gente vai falar sobre a fala do George Miller e também a réplica da galera da Avalanche, mas antes você está no Combo Infinito. Inclusive a gente sempre fala desse jogo lá na nuvem, porque lá na nuvem, inclusive deixa o palio aqui, vamos pôr na tela pra vocês, que tem muitas promoções rolando, tem códigos novos aqui pra você usar, você fazer seus gift cards e tudo mais, mas um destaque sempre é o próprio Mad Max. Se você descer aqui, olha, ele é sempre um dos mais vendidos, porque ele está sempre por R$4,49, um preço absurdamente ridículo pra você poder experienciar este game, que o Adeptex vai dar um overview aí do que ele achou do jogo na época, não tem review em vídeo desse, só tem texto lá no nosso site, né? É verdade. Bom, o Mad Max, bom, vamos traçar, traçar a timeline, pra que vocês entendam do que a gente está falando. Recentemente a gente foi assistir na pré-estreia o filme da Furiosa, e bom, essa pré-estreia aconteceu em vários lugares do mundo e tal, inclusive o diretor e criador de Mad Max, George Miller, tava lá, numa das pré-estreias, e ele foi perguntado sobre o jogo de 2015, né? E ali ele disse, de uma certa forma, né, em vários dedos ali, que o jogo não era tão bom quanto ele gostaria de fazer. Porém, logo depois, ele emendou, tal, blá blá blá, não foi tão legal, blá blá, mas eu gostaria muito de ver um jogo do Mad Max feito pelo Hideo Kojima, o Kojima que todo mundo conhece. Isso daí pegou mal, Ariel, pegou muito mal porque, é, talvez os desenvolvedores estavam assistindo lá, ficaram chateados e tal, mas não sei o quão conhecedor do jogo George Miller foi, né? Então a gente vai trocar essa ideia aí. Antes, você quer acrescentar alguma coisa? É, a frase dele que deixou o pessoal meio nervoso foi que o jogo de 2015 não era tão bom quanto ele gostaria que fosse... Sim, foi só o que ele falou, né? Foi só o que ele falou, tipo... Mas ele emendou que o Hideo Kojima, ele gostaria de ver um jogo do Mad Max nas mãos do Hideo Kojima. Mas assim, é... Esse tipo de coisa eu acho que pega mal, não... é embaçado você falar isso, né? Sim, sim. Mas acho que ele falou mais porque, pelo visto, eles são amigos, né? O Hideo Kojima e ele, e o Kojima veio do Japão pra estreia do filme dele, né? Daí ele ficou assim, tipo, deixa eu falar do meu amigo aqui, né? Ele foi dar uma moralzinha pro Kojima, mas ele... Mas esqueceu de dar moral pros caras que fizeram o jogo, né? Então isso é pesado. Não, aí não faz o menor sentido. Porém, o que acontece? O Christopher Sandberg, que ele foi um dos cofundadores da Avalanche, é um cara que tá ali sempre, né, criador, por exemplo, do Just Cause e tal, ele respondeu. E aí começou ali uma resposta meio aggressive. Tá preparado aí? Você quer ler ou quer que eu leia? Pode ler. Depois eu leio os outros negócios dele. O Christopher, ele disse exatamente o seguinte. Eles fizeram tudo o que puderam para tornar esse jogo totalmente linear depois de assinarem contrato com o estúdio de jogos de mundo aberto. Tenho certeza de que Hideo Kojima faria um jogo de Mad Max incrível, mas seria uma experiência completamente diferente. E aí ele completa. Após o primeiro ano de desenvolvimento, eles perceberam que forçaram-nos a fazer uma experiência linear ao invés do jogo de mundo aberto que propusemos. Desperdiçamos um ano de trabalho. E aí eles falaram pra gente, abre aspas, pros produtores lá do Mad Max, os jogadores querem autonomia nos dias de hoje. E aí ele fala, no shit. Ou seja, sério? Tá zoando? Era isso que a gente queria desde o princípio? Então, já dá pra perceber que houve uma treta criativa entre os criadores de Mad Max, os responsáveis pela marca, pela história e tudo mais que a gente vê nos cinemas. E os jogadores e os produtores do jogo. Sim. Por isso, é uma das coisas que a gente sempre fala, né, mano? Quando você vai fazer uma adaptação de filme pra jogo, de jogo pra filme, tem que ter uma sinergia muito boa. Porque esse tipo de coisa, o estúdio de cinema jamais poderia interferir. Na minha visão, tá? Na minha visão. Videogame diferente do cinema. É, eles podem trazer um overview, uma visão do que eles imaginam que o Mad Max se tornaria. Ok, mas quem põe a mão na massa, quem sabe como aperta um botão, são os desenvolvedores. E aí, cabe ao desenvolvedor chegar pro cara e falar, ó, essa é a melhor maneira. Essa é a minha visão, tá? E aí, o que aconteceu depois disso? Tem mais um post ali do Christopher. Você vai ler? Então, a coisa, não sei se o Games Radar ou onde você tá lendo também tirou, mas o Christopher, ele começa com isso completamente sem noção e só mostra uma arrogância completa dele. É verdade. Ele mandou isso somente pro George Miller, né? Somente pra um dos maiores diretores do cinema. Mostrando aí que quando alguém fala mal de um projeto que você criou, que você trabalhou, ainda mais quando houve aí uma certa injustiça nas falas, as pessoas perdem um pouco do equilíbrio, né? Mas o Christopher pode ser um pouco esquentado. Não, o que eu ia falar sobre essa fala é justamente assim, eu não sei se o George Miller é arrogante, mas ele foi um pouco sim. Nesse ponto ali, eu acho que faltou um pouco de tato. Quando você tá falando publicamente e você deprecia um produto que não é ruim, eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, você tem que tomar um pouco de cuidado. É a minha visão. Mas assim, a sinceridade às vezes, nem sei se é tão sinceridade assim, porque o George Miller jogou, o George Miller terminou, o George Miller... Acho que ele quer falar mais como um produto, né? Então, aí é que tá, tá ligado? É muito cuidado quando chega nesse ponto. Aí... É, mas é inegável que o jogo não deu certo, né? Ele basicamente flopou bonito. Não sei se flopou só em nota, né? Ou em venda também, mas tipo, o Metacritic é um agregador de notas. Então, pegando todas as notas, a média dele é 69. É... Bem baixo, né? E os jogadores dão uma nota média de 79, com mais de 1.800 reviews. Então assim, é um jogo que... É. Eu, quando testei, eu achei divertido, não joguei tudo, né? Não joguei bem pouco, na verdade, na época. Você que avaliou o jogo, inclusive. Sim. Mas, certamente, pra um Mad Max, os caras podem pensar que o negócio tinha que ser imperdível, né? Então, por isso que o George Miller deu essa fala aí. Então, mas mesmo assim, vamos lá. Aí vem pro um dos diretores da Larian Studios, que ele comentou, na época eu não sei qual é o nível de participação dele no jogo, não sei se ele tava na avalanche, enfim, hoje ele é um dos diretores lá da Larian, Michael Doe, e ele disse o seguinte, os desenvolvedores, nem mesmo, bom, se ele fala os desenvolvedores, quer dizer que ele não estava lá dentro, né? Então, acho que ele sabe da história. Os desenvolvedores nem mesmo tiveram acesso ao filme de 2015. Recursos, história, criativo, etc. Então, é muito difícil capturar o espírito dele quando é preciso, o quanto é preciso um adaptar de uma IP. Uma pequena nuance que provavelmente Miller nem sabe, porque o Miller, na entrevista que ele deu, ele falou, a gente entregou todos os materiais, tal, tal, tal. Por isso que eu tô falando. Não, ele tá errado. Às vezes o cara, tipo, não sabe exatamente o que rolou e não sabe exatamente o que. quem tá errado é o Michael Doos. Mas aí, continua aqui. Foi um bom jogo lançado durante um período difícil, mas nunca iria capturar corações e mentes da mesma forma que o filme quando criativamente foi forçado a competir com ele em vez de fazer parte dele. Não, mas, essa fala não tá certa na minha visão, porque é o seguinte, o Mad Max de 2015, ele é um filme novo de uma franquia que tem muitos outros filmes. O jogo não é baseado no filme de 2015. Ele não traz os mesmos acontecimentos, não é essa a ideia. É um filme de Mad Max, é um filme de universo de Mad Max. O cara não precisaria ter acesso a tudo que o filme de 2015 trazia pra ele poder fazer um jogo de Mad Max. é o universo. E eu vejo o seguinte, é muito choro. Eu entendo os caras ficarem chateados, mas eu vejo como um grande choro, porque hoje alguém falar que o jogo não foi o que eles esperavam, ele não deu, não citou culpados, ele não falou que a culpa era desse ou daquele, mas deu a entender que foram os desenvolvedores, foram os desenvolvedores, mas não importa o que aconteceu, o jogo não, não importa o que aconteceu, o jogo não alcançou o que eles queriam. Então, seja um ou outro, eu acho que estão reclamando de uma fala do George Miller que não tem como defender o jogo também, o jogo não alcançou o que precisava. Não importa se teve problema no meio do caminho, cara. Importa sim, como não, o jogo pode não ter ido bem por causa disso. Eu discordo veementemente quando você diz que é baseado no universo do Mad Max não é baseado no Mad Max de 2015. Isso tudo bem, ele não é baseado nesse Mad Max em si, mas toda a visão criativa do Mad Max de 2015 é completamente diferente dos Mad Max antigos. Então, se ele queria fazer um co-op ali de produtos que era provavelmente uma grande intenção em fazer, ele precisava ter fornecido material suficiente para eles entenderem a direção criativa e desenvolverem algo nesse sentido. Muito também, e aí eu acho que é muito importante essa fala do Michael Doze, porque diz exatamente como parece, ó, a gente contratou um negócio e agora se vira. Ah, deu errado, a culpa é sua. Entende? É uma parada que eu acho muito mais complexa do que simplesmente falar o jogo não foi bem, então, né, lasque-se. Não é bem assim. Tem toda uma direção criativa que poderia ser feita junto, por exemplo, o, não exatamente o Immortan Joe, mas os War Boys do jeito que a gente conhece, as armas deles, aquele carinha que tem o caminhão e o maluco começa a tocar guitarra e começa a sair fogo e tal, tipo, tudo isso poderia estar dentro do jogo. Outro problema, um ano de desenvolvimento jogado fora por causa de conflitos criativos. Isso atrapalha demais, porque o cronograma faz isso aqui. Diminui demais o tempo hábil pra você desenvolver e aí você precisa de mais e mais e mais tempo e mais pessoas e mais dinheiro pra desenvolver um jogo de mundo aberto. Agora vamos ao jogo. O jogo realmente é um game, sei lá, nota 7. Ele tem ideias interessantes, você joga bastante com o carro, você batalha com o carro, né, tem ali uns, tipo, umas bases que você precisa invadir, capturar, então ele torna-se bem repetitivo, ele tem uma história que não é incrível, mas é, vai, bacaninha ali e tal, ele é um jogo nota 7, 7,5. Para um Mad Max, é óbvio, eu gostaria de um jogo nota 9 pra cima, mas não é. Então assim, o jogo ele poderia ser muito mais, muito mais, mas ele também não é todo esse, então, mas aí cai de novo na fala do George Miller, não é o que eles esperavam, aí quem desenvolveu, que não alcançou o que todo mundo esperava, quer jogar no colo dos outros o problema do insucesso, então tipo, pra mim tá todo mundo errado, velho, não tem ninguém certo aqui. Se ele quisesse jogar no colo dos outros o insucesso, ele teria falado isso em 2015, ele não falou, os desenvolvedores, eles ficaram quietos, que eu me lembro e não teve nenhum pronunciamento sobre isso, mas aí devia ter muita coisa, né cara, eles não tem como falar logo depois, aí você mata o produto, né? Então, então tipo, não tem como o cara chegar e falar que ele quer se defender, sendo que ele podia ter feito isso em 2015, ele se defendeu da fala do George Miller, porque teve muito problema de desenvolvimento, cara, a gente vê um monte de jogo com muitas ideias interessantes, com muita coisa, potencial, sendo destruído por produtora, por engravatado, esse pode ser bem um caso, George Miller também não saiba disso. Isso eu não duvido, não duvido, mas... Então, o Miller pode ser que não saiba disso, porque nem chega nele algumas coisas. ele não é o diretor do jogo, ele é nem diretor da franquia toda. Não cabe ele chegar e falar uma parada dessa agora, porque além dele depreciar um produto que faz parte da IP dele, ele podia ter falado assim, olha, o jogo de 2015 podia ter sido, nem podia ter sido melhor, ele podia chegar e falar assim, cara, hoje eu gostaria de ver um Mad Max nas mãos do Hideo Kojima, porque ele tem uma criatividade fora do comum, ele é um cara especial, ele é um gênio, ele tal. Não precisa falar do produto de 2015, tá a minha visão, né, porque isso gera essa reação em cadeia aí negativa pra todo mundo. É um momento importante pra eles. Eu acho que é muita fragilidade, no mundo onde tudo é mal interpretado, né, pega uma fala de um minuto ali do George Miller onde ele tá sendo perguntado sobre coisas do filme e aí perguntam do jogo, ele dá uma resposta que pode ser entendida de diversas formas. De quem você diz? Dos produtores mesmo. Que pode ser interpretado de diversas formas e ele focar apenas nessa parte do que ele falou, a gente não sabe de todo o resto que ele pode ter falado já do jogo, enfim, de diversos momentos e aí falar que é de uma arrogância, eu acho que é tudo muito mal interpretado, todo mundo podia ter conversado, tomado um café, resolvido isso daí, eu acho que todo mundo hoje leva tudo ao pé da letra e geram essas batalhas de internet. Eu acho que tiraram de contexto, é isso? Eu acho que sim, uma parte que sim, eu acho que uma parte foi tirada de contexto, porque assim, se você pegar hoje o George Miller, um tiozinho assim, ele não joga videogame, não tem hábito, tá ligado? Ele vai pelo que o produto é, o que o produto é o Mad Max, conhecidamente. Por mais que tenha muita gente que ama o jogo, outros odeiam, o jogo é conhecidamente um game ok. E só. Por mais que eu tenha vontade de jogar, por exemplo, porque eu sou apaixonado pelo universo. E é justamente por ele tratar de um assunto completamente diferente do filme que me chama atenção. Porque a gente sabe que produtos que falam apenas do que o filme é, geralmente estão fadados ao fracasso. Eles tentam reproduzir um filme num jogo e as coisas não são assim. Então você pega um cara que não jogou, mas que é dono da franquia, ou melhor, diretor da franquia, e dá uma opinião, como qualquer um poderia ter dado a respeito do jogo, porque ele sabe que o jogo é reconhecido desta forma, e os caras falarem tudo isso hoje em dia não muda nada. Não vai fazer com que o produto deles mude. Mas ele não é qualquer um. Eu sei que ele não é qualquer um, mas tipo, a vontade dele é que o jogo fosse melhor. Ponto. Ele pode querer que o jogo fosse melhor. Não importa os problemas que teve no meio do caminho, tá ligado? Claro que importa. Ele precisava saber. Ele não importa, porque já faz quase 10 anos. Então, como é que você dá uma opinião sem você saber o que aconteceu dentro do jogo? Não, não, não. Não é isso. Não é isso. Para a opinião que ele tem sobre o que o jogo foi ou é hoje em dia, não importa o que aconteceu no meio do caminho. Não importa para ele o que aconteceu no meio do caminho do desenvolvimento. O jogo não é o que ele queria. É o que ele falou. Cara, eu não consigo entender isso que você está querendo dizer, porque se ele tem uma opinião sobre o jogo, e essa opinião, ela não é justa, ele precisava ter uma opinião. Mas uma opinião é justa ou injusta? É lógico. Quando o produto, ele tem uma nota... Se eu cheguei e falo que você é um mau caráter, a minha opinião sobre você é uma opinião injusta, porque você não é um mau caráter. Mas o que ele falou do jogo é injusto? O jogo é bom desse jeito? Deveria ser defendido dessa forma? Não. Ele é o diretor do jogo do Mad Max e tudo mais, certo? Ele não precisa defender o jogo. Não, ele é diretor do filme. Do filme, é. Mas é criador do Mad Max. Ele não precisava defender o jogo, mas ele não precisava atacar o jogo, porque ele atacando o jogo, ele está atacando a desenvolvedora. Logo, surge um monte de outras lixos que estavam embaixo do tapete, né? Sujeira que estava embaixo do tapete, que pode pegar mal para todo mundo também. Acho que é mais uma frustração mesmo do time, que não conseguiu desenvolver como eles queriam. Aí, quando eles não queriam fazer daquele jeito, eles mudaram o projeto. Isso daí acontece o tempo inteiro. Quando você trabalha... Não foi a desenvolvedora que tomou essa decisão? Eu sei, cara. Eu estou explicando. O desenvolvedor, ele teve uma ideia. Vamos fazer de mundo aberto. Aí, chega o Warner e fala, não, o negócio tem que ser mais linear. Depois, eles voltam atrás no tempo. Não, isso aqui não pode ser mais assim. Eles perderam um ano de projeto. É mais uma frustração do que eles queriam, gostariam de fazer. Eles tinham... Eles tinham certeza do que eles estavam fazendo, porque eles têm experiência nesse tipo de jogo de mundo aberto, com mais atividade, com mais loucura, se você for olhar o Just Cause, por exemplo. E eles estavam indo por um caminho que, pelo visto, era o correto. E daí, eles tiveram que parar, voltar atrás, perder tempo e correr por causa dos prazos. Não é a primeira vez que a gente vê o Warner fazendo isso. Não vai ser a última também. Não é à toa que eles são cobrados de diversas formas. O próprio último jogo deles que foi o Esquadrão Suicida. Problemas com Mortal Kombat recentemente também. Então, o multiverso também que está chegando, sempre eles têm alguma coisinha no meio do caminho. A gente sabe que tem problemas lá dentro de criativos, né? De liberdade ou não para os times de produção. Não é novo. Mas também, eles quererem mudar alguma coisa ou querem um respeito em cima disso agora não vai mudar nada, tá ligado? Não vai fazer o jogo ser melhor, não vai dar crédito. Tudo bem, cara. O que eu penso é isso. O que eu penso é que os caras levaram tudo muito ao pé da letra, levaram tudo para o coração ao invés de olhar o que é o produto. Está todo mundo discutindo o que é o produto. O produto, quando ele chega no mercado, ele é uma coisa. seja porque ele foi bem criativamente falando e todo mundo falou a mesma língua ou não. O Mad Max está no meio termo disso aqui e por isso que ele é um jogo meio termo. Não, com relação ao produto eu não tenho nada a dizer. Eu acho que tudo bem. Você ter um produto, não dá para defender o produto. Não é essa a minha intenção aqui. O que eu estou defendendo é justamente o ataque direto que quando você faz um ataque ao produto, obviamente você está atacando a desenvolvedora de uma certa forma e ainda mais citando um outro desenvolvedor, você está dizendo pô, esse produto não presta, o que presta é o que o Hideo Kojima faria, né? Na avaliação assim. Eu não vejo assim. Eu não vejo que essa foi a frase dele, tá ligado? Não vejo. Tudo bem. Calma. Então agora eu estou falando. Então a questão é essa para mim. E aí, quando a gente fala aqui sobre videogame há mais de 10 anos e todas as vezes que a gente fala sobre um jogo ruim, sobre um jogo que tem problemas, a desenvolvedora é a grande culpada. Mas a gente sabe sempre que não é a única. A gente sabe sempre que existem outras coisas envolvidas que provavelmente até de força maior que às vezes nem tem a intenção de prejudicar, mas acaba prejudicando uma canetada, um direcionamento. Por exemplo, Jim Ryan. A gente falou bastante sobre Jim Ryan aqui. As ideias e direções que ele estava planejando prejudicou um monte de projetos. Sim. E aí, isso faz parte da parada. Isso interfere na criatividade. que isso não acontece. Eu sei. Isso interfere na maneira como o jogo é feito e na qualidade do jogo. A gente pode perceber que muitas dessas empresas hoje em dia tomaram certas atitudes que provavelmente vieram lá de cima e causaram na criatividade. Então... O quadrão suicida é um desses. Então, tipo... Mas... É... O produto não é... Não é bom. Não é... Não poderia ser muito melhor. Mas quando você fala dessa forma sem ter o conhecimento do que aconteceu no projeto, eu acho zoado. Eu sei, mas olha... Eu sei que, tipo, o produto é isso mesmo e tá tudo certo, mas eu acho zoado ele falar isso. A fala do Miller foi sou uma daquelas pessoas que preferem não fazer algo a menos que você faça no mais alto nível. Aí ele cita o Kojima e fala que o Kojima poderia fazer um jogo do Mad Max que seria fantástico, mas ele tem tanta coisa na cabeça que talvez não dê certo. Sou uma daquelas pessoas que preferem não fazer algo a menos que você faça com mais alto nível. Ele não cita que quem foi o culpado foi quem desenvolveu e também não deixa livre pra aqueles que estavam andando criativamente falando dentro da Warner. Então eu acho que os caras que estão xingando aí pra caramba dizendo que ele foi arrogante e sei o que apenas usaram esse pretexto pra então falar tudo que eles queriam falar que na época eles não podiam falar e agora tem um pretexto. É isso que eu vejo. Ele falou que o jogo não foi tão bom como ele queria que fosse. Ele disse exatamente isso. O jogo foi tão bom quanto você gostaria que fosse? Quanto eu gostaria que fosse? Não. Então. Mas eu não posso dizer isso agora, nesse momento, já passou quase 10 anos sem analisar o Big Picture. na minha visão, tá? Mas ele não falou. Você acorda e tá tudo bem. Ele não falou sobre os desenvolvedores. Ele falou sobre tudo. Ele dá a entender sobre tudo? Mas respinga nos caras, pô. Ah, mas aí... É um produto que eu desenvolvi. E eu tive um milhão de problemas pra desenvolver o produto. Tô chutando qualquer outra coisa. Tive um milhão de problemas pra desenvolver um vídeo. Nossa, deu muita M. E o vídeo era encomendado. Eu falei, ó, com o prazo que você me deu, com os problemas, com todas as direções que você queria que fosse e depois desfosse, ia pra frente, depois pra trás. Esse é o melhor produto que eu consegui agora. Beleza. Acabou. É isso. Entregou. Aí, 10 anos depois, falar assim, é, o produto não foi tão bom como eu gostaria que fosse. Eu acho isso zoado. Tá ligado? Tudo bem. Pra mim é realidade. Você não vê problema nenhum. Tudo bem. Pode ser essa realidade. Mas, pra mim, não pegou legal mesmo. Não pegou legal. É realidade e é muito mais... 89,93% das vezes que um jogo for criado por conta de um filme, por conta de um hype, ele vai ter esse resultado. Diferente de um Batman Arkham que foi pensado pra jogo. Não foi pensado pra acompanhar. Um resultado... Um jogo mais ou menos? Meia boca. A gente sabe disso faz tempo, né? De filmes e jogos tentarem se conversar no mesmo tempo e isso dá merda. É normal. Então, sei lá, eu acho que isso pra quem fala dessa forma, como foi o próprio Christopher, acaba fechando portas, acaba criando problemas. Eu não lembro se a avalanche dele é a avalanche que é a do Harry Potter. É a do Mad Max. Não, é a do... É outra avalanche. A avalanche do Just Cause que estava na asa da Square Enix por um período. E hoje eu nem sei o que eles estão fazendo. Acho que faz um tempo que eles sumiram também. Mas eu acho que isso tudo fecha portas pra todo mundo. É claro que é um exemplo de como a indústria funciona. A indústria funciona através do dinheiro e através do eu quero que você faça isso aqui por mais que isso aqui não seja o correto, não dê tempo ou coisa do gênero. Mas a partir do momento que o produto já foi feito, já tem tanto tempo, ficar puto porque alguém falou que o jogo não é bom pra mim mostra que ele tá meio nervoso das ideias e se perdeu. É, pode ser. Se perdeu. Pode ser. Mas, cara, eu tô com ele, cara. Porque não é qualquer pessoa que tá puta. É tipo o cara que era o manda-chuva da bagaça e que provavelmente todas as zicas vieram através da produtora ou de alguém que tava abaixo dele e aí... Sim, mas gera um efeito dominó muito ruim. Mas, exato, eu também acho. Pra mim, a fala do Miller não foi arrogante, foi uma fala realista do que é, do que o jogo é. Se ele tivesse falado o jogo não foi o que a gente esperava, o que eu esperava, porque o time de desenvolvimento acabou não nos ouvindo tanto quando a gente gostaria. Eu tinha uma visão X, eles fizeram Z, e as discussões foram complicadas. Aí eram outras ideias. Mas ele só falou o jogo não foi tão bom quanto eu pensei, quanto eu gostaria. Pra mim, ele foi realista. Ele foi o que todo mundo espera de qualquer pessoa. Sei lá. Acho que a gente esticou até demais porque uma visão bem diferente da outra e gera discussões e a galera pode discutir junto com a gente aí o que você pensa a respeito disso tudo. Se você também tá tão ligado no jogo do Mad Max, né? Eu acho que muita gente no Brasil jogou e muita gente vai defender o jogo porque todo mundo que a gente fala que jogou o game fala, pô, gostei, o jogo foi legal, agora que tá voltando a falar sobre o jogo, eu tava vendo coisas no Reddit, muita gente falando que o jogo é subestimado, que ele deveria ser melhor visto e tudo mais. Então, quero saber de vocês aí o que vocês acham de tudo isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. E aí Obrigado.